Hoje eu vim até a Vila Madalena para te mostrar uma casinha fofa dos anos 40 ou uma casa contemporânea. Essa uniu esses dois mundos e o resultado eu vou te mostrar agora. Vamos lá conhecer! Uma coisa eu posso garantir para você, essa é uma casa encantadora. Eu cheguei aqui, comecei a explorá-la e imediatamente ela me ganhou. Eu já comecei a imaginar sentadinho aqui, um café, uma reunião com amigos, olhando o jardim e a luz que tem aqui é magnífica. Hoje está um dia lindíssimo, perfeito para você vir até aqui e olhar, perceber tudo isso. Mas eu vou te contar um pouco como que ela funciona. A gente está aqui na casa original, na casa dos anos 40. E ela ganhou a primeira reforma, integrando todos os espaços sociais. Estar, ali tem uma lareira, aqui tem a sala de jantar, conectado com a cozinha, uma varandinha olhando o jardim e para cá, dois quartos servidos para um banheiro completo. E há mais ou menos 10 anos, essa casa clássica da Vila Madalena dos anos 40 ganhou um anexo contemporâneo. E o lote é um lote grande, são mais de 500 metros quadrados. Essa junção de dois universos arquitetônicos funciona muito bem aqui. E esse anexo fez a casa ganhar, a partir dessa porta aqui, uma suíte extremamente confortável, com espaço de dormir, closet, banheiro dedicado a ela. E a partir de uma passagem que levemente sai desse bloco, você chega em um escritório. E não é só isso, lá embaixo tem mais uma suíte e outro espaço de trabalho. E aqui atrás, o jardim, que dá a volta na casa inteira. Ele contorna o tempo em todo, todos os seus momentos. Essa é uma casa para viver todos os momentos, mas não é uma casa convencional. O primeiro passo para ela te conquistar é você vir até aqui. Entre em contato com a Camila e marca uma visita. E aqui no nosso canal do YouTube, já somos uma comunidade de apaixonados por arquitetura. Para não perder nenhum conteúdo, se inscreve aqui no canal.